Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bewing Redemption E hoje o Doutor Chipão voltou com tudo E olha só quem chegou aqui Aquele inscrito que estava me zoando, que disse que eu não era o médico bom E hoje eu vou provar pra ele que eu vou salvar não só um inscrito, igual a gente fez no último vídeo E sim que eu salvarei a vida de todos os inscritos hoje Vamos escolher a vida, vamos aqui ó, continue a campanha da vida Vamos continuar E no primeiro vídeo eu não consegui, eu simplesmente não consegui E hoje o nome desse cara aqui vai ser todos, todos os inscritos galera Assim a gente vai ou por em risco toda a vida de todos os inscritos Ou a gente vai salvar ou a gente vai perder Vamos ver se a gente vai conseguir E dessa vez eu tive uma ideia melhor Tem uma opção aqui que ele diminui o efeito colateral das doenças em 30% Então a gente vai estar usando esse bônus aqui hoje E vocês me deram muitas dicas E eu também me formei, estou graduado agora em medicina E podemos executar com sucesso essa missão, eu tenho certeza Vamos lá Começamos aqui então, é, consiga recuperar tudo Vamos lá mano Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar alguns biopoints Pra gente conseguir fazer uma análise completa do nosso paciente E conseguir o que todos os inscritos tem mano Será que é uma alergia de haters? Não sei, mas mano, vamos ver aqui E galera, outra coisa também Não esquece de deixar aquele like Porque se a gente salvar esse cara aqui mano Merece muito o seu like Não esquece, o like é muito importante Ajuda bastante o canal Então apoia essa série épica aqui no canal Que vai ter mais e muito mais Vamos lá A gente já sabe que ele tem um problema no cérebro E cara, eu quero ver qual é esse problema aqui Ele deve ter algum problema de Parkinson Ou estresse crônico Que normalmente ocorre né Então vamos fazer um exame neurológico Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá isso aqui Vamos fazer o exame Eu já sei mais ou menos aonde que esse cara vai ter problema Que eu acho que a missão deve ser parecida ou igual Então dá pra ter uma noção É, ele vai ter um estresse crônico Então a gente já pode estar salvando ele ali E vocês me deram umas dicas importantes Que dá pra saber aonde é que eu tenho que olhar Eu já vou explicar isso pra vocês Então a gente vai tratar aqui o estresse crônico dele A gente pode usar um de 4 pontos que gasta menos E olha só o seguinte Aqui nesse canto a gente vai ver o que pode estar causando problema nele O problema de músculo dele pode ser pela cabeça Pode ser algum problema aqui nos ósseos Ele pode estar com problema pulmonar Pulmonar eu acho bem menos provável Porque tá bem bom o pulmão dele A gente pode ter aqui ó Esses dois aqui apontam que ele tem Parkinson Vocês estão vendo aqui ó Então pra gente poder fazer esse exame A gente precisa de 9 pontos Então bora em busca desses 9 pontos Pra gente fazer um exame de Parkinson nele Com essas dicas de vocês ficou muito mais fácil ser um médico Ai meu Deus que delicinha não é mesmo? Então vamos lá Vamos coletar mais pontos Porque eu quero saber se todos os inscritos hoje A gente não vai deixar os inscritos morrerem Eu não posso perder o like Eu não posso perder meus inscritos Senão meu canal vai acabar Eu só tô aqui por vocês que me chegam a fazer Eu chegar até aqui Então vamos lá E aqui a gente tem que tomar cuidado com a recuperação dele E também fazer com que a circulação Tudo dele seja estabilizado E pare de descer com tanta velocidade Beleza, a gente conseguiu o ponto suficiente Vamos fazer o exame de Parkinson dele Deixa eu ver aqui Eu acho que é esse exame aqui Dá pra fazer esse aqui, né Só que esse aqui é o mais barato Vamos fazer o mais barato Vamos descobrir se ele realmente tem Parkinson ou não Ó, o estresse crônico dele já tá quase curando Lembrando que é 90% de chance de cura Mas 90% de chance pra não dar certo, mano Ô azar, hein Vou falar pra você Ó ali, teve novos diagnósticos Ele tá com novos sintomas A gente vai tentar descobrir tudo isso aí E realmente ele tem Parkinson Vamos ver quantos pontos a gente precisa Pra tratar o Parkinson dele Vamos dar uma olhadinha aqui 14 pontos Eficácia 70% Caramba Tá, só 70% ainda não é tipo Muita chance, né De tá tratando Mas beleza Vamos em busca aí dos 14 pontos Já que esse deve ser o maior problema Do corpo dele atualmente Vamos tentar juntar os pontinhos aí E depois, qualquer coisa A gente faz alguns upgrades Que vocês também me indicaram aí Que dá pra fazer Por exemplo, se o cara tiver morrendo Perdido a parte esqueleto dele No esqueleto a gente pode estar usando um efeito Que melhora, aumenta 20% do esqueleto dele Dando mais tempo de vida Foi uma dica de vocês muito boa Que ajudou pra caramba aí Então vamos lá Vamos, aí, beleza Coletamos os viewpoints Vamos iniciar o tratamento dele Lembrando que é um tratamento Que demora um tempo Então vamos recomendar pra ele aqui Vamos pré-escrever pra ele O medicamento aí Pro Parkinson da mente dele aí Vamos ajudá-lo E agora a gente vai tentar descobrir Agora os outros problemas Que estão sendo causados Que não dá pra saber ainda Vamos lá, 9 pontinhos Ele tá com muitos problemas aqui Olha, ele também pode ter Outros problemas mentais Só que eu prefiro dar uma olhada aqui Vamos tentar descobrir Se ele tem isso aqui, ó 5 pontos Problema metabólico Porque a circulação dele tá muito mal Tem grande chance dele ter isso aí, galera A circulação dele tá horrível Nossa, tá saindo sangue ali O cara tá mijando pelo coração, velho Você imagina se acontece um problema desse aí E eu morro, velho É insta-kill Vamos ver o resultado Realmente ele tem colesterol alto Descobrimos mais um probleminha no cara Então vamos aqui no bio Na real, sempre esqueçam de clicar ali, né, mano Beleza A gente pode tratar 4 que demoram 31 dias Ou esse aqui que tem eficiência mais rápida Obviamente, na eficiência mais rápida São 3 pontos a mais Mas o colesterol dele é sempre sendo tratado Eu não vou demorar 31 dias Pra tratar o colesterol do cara, né, mano Olha lá, o colesterol dele já vai ficar zero Já eliminamos o colesterol Boa jogada Vamos ver aqui se eu consigo fazer mais alguma Alguma coisa Olha, ele pode ter ataque do coração Tudo indica que seja isso aqui 8% Na verdade, não é ataque do coração não, tá? Ele tem alguma coisa irregular no coração dele Chamada arritmia Orritmia Eu acho que isso aqui é realmente uma doença, né? Pode deixar também a cabeça dele mal Que pode ser alguma coisa que tá afetando aí O cérebro dele Então bora tentar coletar aqui Cadê o outro ponto? Ah, tava aqui embaixo Nossa, eu não tinha visto Acho que são só 9 pontos, né, pra gente tá fazendo É 8 pontos Então vamos dar uma olhada aqui Se ele tem essa porcaria de arritmia Se tiver, a gente vai fazer um eletrocardiograma Muito bom No sintomas Ele tá sentindo ali um pouco de dor nas costas, parece? Confusão Ah, ele tá ficando meio confuso Ok Parkinson dele finalmente está tratado Boas notícias E olha só o tanto de problemas que a gente encontrou nele Caraca A gente vai ter que tratar tudo isso aqui Tá? O que é o mais O pior daqui é esse aqui 12 dias Olha Vamos dar uma aspirina pra ele 50% de dar certo Não, vamos tratar isso aqui Pera, quanto tempo demora? 15 dias Mas é 4 pontos Pelo menos a gente vai poupando alguns pontos O que a gente vê que dá pra você poupar ponto Poupe ponto porque dá certo Agora o que não dá pra poupar ponto Não poupe pontos Esse aqui são 12 Esse aqui é 8 Vai, vamos fazer um tratamento de 100% Que a aspirina é 50% Pode dar errado A aspirina não dá certo E aí eu tenho que tratar com outra coisa Então a gente já tá tratando ele muito bem E olha O caminho dele tá indo pros melhores, galera Não vai morrer não Eu, pelo menos, acho que não vai morrer Daqui a pouco ele pode também parar no hospital aí Na sala de emergência, né? Mas acontece Vamos juntar aqui 12 pontinhos Pra gente poder fazer o tratamento dele Terminamos de tratar a hipertensão Isso é muito bom Faltam apenas 4 pontinhos aí Vamos lá Que venham uns pontinhos pra gente poder salvar ele Vamos lá Opa Sistema digestivo Tá vindo ponta útica, né? Nossa, tá vindo atrás das Do estômago dele, cara Olha só Ele ficou imune Olha só Ele melhorou o sistema imune dele Que bom, cara Muito bom mesmo Cara, eu tô pegando muito ponto Caramba Ah, eu acho que eu tô conseguindo salvar ele muito bem Pera, 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 pera Carma aí Calma aí, Jô Vamos, pera aí Vamos salvar ele aqui Começar o tratamento dele Ele tá ficando com o Suso Ele pode ter demência Eu vou fazer logo esse tratamento Esse, esse, esse negócio, velho Vai que o cara tem demência, velho Aí, consegui pegar um pouco de ponto E vamos ver se a demência dele Se ele vai ter demência ou não Não dá pra ter certeza, galera Os problemas dele Só que o cérebro dele Que o sistema nervoso dele Tá bem zoado mesmo É, a vida dos todos os inscritos ainda tá boa Não dá pra reclamar, não Opa, três pontinhos Aí é delícia, mano Aí eu curti, mano Aí, vamos ver seu resultado Hum, ele não tem Mas ele deve ter algum problema mental aqui, cara Vamos dar uma olhada nisso aqui Pra gente dar uma olhada nesses dois aqui também Vamos gastar uns pontos, cara A gente tem que tentar descobrir as causas do que tá causando nervoso nele A gente vai fazer um exame psicológico nele Nossa, ele gerou mais novos sintomas Cara, é muitos sintomas que ele tá sentindo Eu vou ter que achar um resultado pra tudo isso Vamos lá Cuidamos da arritmia dele Rapidão Vamos conectar mais pontos Que os resultados ali do exame já vai sair E aí que quando ele sair, mano A gente vai ter certeza Vamos lá Beleza Encontramos o sistema nervoso dele Tá E ele tem demência Caralho, velho Mano, você tem demência Famoso meme, velho O famoso meme Cara, eu sempre esqueço de clicar pra ele vir direto aqui A gente vai tratar aqui O problema de demência dele E o sistema nervoso Cara, tem um que em sete dias a gente resolve o problema Tem um outro que demora trinta e três dias Só que é cem por cento Então vamos no de trinta e três dias A gente tem tempo Até que ele não tá tão mal Aliás, a circulação dele tá uma porcaria Mas eu ainda acho que Que ele fica vivo Ele não tá tão mal assim, não Ele só vai perder alguns probleminhas Cara, a gente poderia Dar um efeito pra ele disso aqui, ó, galera É isso aqui, ó A gente pode dar um efeito pra ele Que vai melhorar alguma coisa nele É a circulação Se eu der isso aqui Vai aumentar vinte e cinco por cento Na circulação dele É um transplante de coração Caraca, mano Vamos fazer isso aí A gente precisa, acho que, de uns quinze pontos Mais ou menos E aí isso vai dar mais tempo também Pra circulação dele ficar viva E a gente achar outro problema Uma das coisas que acontece, tá, galera Logo avisando vocês Que eu não sei se vocês perceberam Mas se caso você, por exemplo Perder a circulação Outros partes do corpo Vão perdendo mais rápido Do que o normal Porque você tá sem a circulação Então um problema Acosendo a outro Que vai ficando meio que Cada vez mais difícil Mano, eu vou dar isso aqui logo pra ele A gente vai fazer um transplante de coração nele Vamos fazer um transplante de coração Mostra aí Não mostrou um transplante de coração Achei que ia mostrar, mano Só que, olha lá A circulação dele tava em Dezoito por cento Foi pra quarenta, mano Olha que beleza Vamos ver se eu consigo fazer Mais algum descobrimento nele Cara Tá, ele pode ter problema no músculo Como ele pode estar com problema Nas pernas Cara, tem fortes indícios De ele estar com algum problema Aqui, nenhum desses três aqui Tá, vamos dar uma olhada nisso aqui E depois a gente pode estar dando uma olhada No pulmão dele, né Na parte pulmonária Mas eu acho que talvez o problema Não esteja bem ali, não Beleza Mais pontinhos pra gente Rápido, pega isso aqui Pra gente poder pegar todos Vamos lá Eu quero ver aqui um ultrassom Vamos ver qual vai ser o resultado Novos sintomas Tá encontrando novos sintomas nele A recuperação dele tá indo bem Tá em sessenta por cento Já tá indo bem Beleza Vamos ver o resultado do exame Yes, encontramos duas coisas dele Dois probleminhas nele Vamos tentar Já ir tratando isso aqui Passar cinco pontos E eficiência 90% de tratamento Esse aqui é 100% Então, cara A gente tá tratando muito bem Depois vamos dar uma olhadinha Pera aí Vamos dar uma olhada aqui Ele tem um problema no No corpo dele Cara, o pulmonário dele Tá comprometido Eu vou ter que dar uma olhada Nesse aqui do canto E esse aqui também E aqui Pode ser alguma coisa Nessas três áreas aqui Cara, eu acho que tá tudo aqui, galera Os problemas dele Tá tudo aqui, velho Eu vou ter que dar uma olhada Nesse aqui, velho É, eu vou ter que dar uma olhada Nesse de seis pontos aqui também Vamos juntar um pouquinho aí, velho Vamos lá Bom que a gente já tá fazendo Vários tratamentos nele Que tá deixando o corpo dele Bem estável E cara, ele já sobreviveu Basicamente 200 dias, mano A gente tá muito mais longe Do que aquele vídeo que eu fiz Eu não cheguei tão longe assim Vamos lá Good vibes Bons resultados Vibrações positivas pra ele Pra ele não morrer Ok, com 14 pontinhos A gente vai em busca agora De saber o que ele tem Vamos fazer um teste disso aqui Acho que vou esperar o resultado Não, vai Vamos ver se ele Vamos fazer um electrocardiograma nele também Pra gente descobrir se ele tem alguma coisa Se ele já tiver alguma coisa Ele já vai apontar A gente já vai iniciar o tratamento Eu não vou ficar dando mole pra doença Não, velho Não vamos dar mole pra doença Beleza, a gente terminou mais uma vez ali Um probleminha dele no sangue E galera, ele só termina de ser curado Quando eu encontrar todas as doenças e curá-las Realmente ele tem ataque do coração Vamos ver aqui Como a análise dele Ele não tem nada ali Ok Pelo menos até o momento, né? Às vezes pode estar acontecendo De estar ocorrendo isso aí Vamos ver aqui O que eu vou precisar? 14 pontos Pra fazer uma nitroglicerina O bom é que 2 dias, cara 2 dias a gente resolve o problema dele Então bora lá Depois desse graduação que eu terminei, galera Eu fiquei um médico renomado, mano Agora eles são diferentes Todos inscritos agora fumam Puts, velho Para de fumar, cara Para de dar problema, mano Você quer ferrar a sua... Você já tá com problema no circulatório Já tá com problema, já crescendo Com problema no pulmão Aí você quer fumar, velho? Tabaco bem massa? Aí complicou, né, velho? Beleza, vamos tratar ele aqui Pra já ajudar um pouco Mano, depois que eu te salvar aqui Você vai fumar onde você quiser Depois que você morrer eu não ligo Salvamos o coração Nossa, mano Vamos lá, vamos salvar ele já Nós vamos salvar Nós vamos salvar Porque nós somos o melhor Sem estresse Holy, galera Holy Conseguimos Diagnóstico 110% eficiência Bill point 182 Eu tratei 11 doenças Nossos pontos totais foram 2486 Patos médicos E galera, terminamos E agora abrimos aqui o diagnóstico Diagnostique todas as doenças Antes que seja tarde Bom, se vocês quiserem mais vídeos Não esqueçam de deixar o like E também um comentário Que é muito importante Ajuda muito o canal Aqui pro doutor Chipão fazer várias cirurgias Aqui no canal E galera No próximo vídeo Provavelmente eu vou estar Fazendo intervalos de Um vídeo eu faço Eu sendo a doença E o outro vídeo Eu faço sendo o doutor O belíssimo Doutor Chipão Tô te esperando Aguardo uma consulta No meu É, no meu Entendeu, né? Enfim Se gostou do vídeo Deixa o like E deixa um comentário Que você acha importante De alguma coisa Que você gostou E quiser ter um contato Mais direto comigo Twitter e Facebook Na descrição Cola lá e troca uma ideia Comigo Valeu, falou Até o próximo Tratamento médico E eu fui Te aguardo no SUS, hein? Porque a fila é grande Te aguardo no SUS, hein? Me não